Como é só, gente? Minha mãe é tão desleixada que nem arruma... Ó pra tu ver a situação da pessoa, mas vai ficar assim mesmo. Tá bonitinha. Pronto, ó. Tô linda, como sempre. Ó. Oi, meus gatinhas! Tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é o vídeo que vocês já sabem. Tá aqui na descrição do vídeo, né? Pois é, decidi trazer minha mãe aqui pro canal pra narrar meu vídeo de make. Minha mãe, ela não entende nada de maquiagem, amiga. Sério, ela só faz o básicozinho dela e ela só sabe fazer porque ela tá passando no oi. Mas saber de maquiagem, ela não sabe. Inclusive, alguns produtinhos eu não mostrei. Justamente porque eu quero saber o que ela vai falar daquele produto. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de começar a assistir, dá like pra me ajudar na divulgação do canal. E essa vez que vocês estão gostando dos vídeos. E se vocês gostarem muito desse vídeo, eu vou trazer meu pai, meu irmão, o Filipe. Vou trazer todo mundo aqui pra narrar meu vídeo também. E trago ela de novo. Então dá like aí já pra ajudar a pessoa. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E vamos pro Instagram. Eu tô interagindo com vocês lá todos os dias. E quem quiser continuar assistindo o vídeo, vem comigo. O notebook tá aqui na frente. Ela vai olhar o vídeo. E ela vai narrar pra vocês. Vamos lá. Vai começar, meninas! Já começa falando. Olha, Nicola, tu tá passando base. Aí é base pra tirar essas manchinhas do rosto. Agora tu tá espumando. Tá espumando tudinho. Olha que linda. Minha neguinha é lindinha. Olha pra mamãe. Aí... Olha o biquinho. Aí... Tá ficando super pretinha. E aí? Espumando de novo. Tu tá continuando. É espumando pra coisar. Pra ficar coisar. Agora tu tá pintando a sobrancelha de preto. Ah, e com o que que eu tô pintando a sobrancelha? Eu acho que isso aí é com um pincel. Sei lá. Acho que é pincel. É pincel? É pincel. Olha o caminhão passando a hora. É, o pincel. Aí pra ficar mais bonitinho. Agora pra ficar mais pretinho. Agora passa o dedo. Passou de novo. Agora tu vai passar o quê? Acho que é blush. Sei lá. Acho que é blush. Blast. Sei lá. Vermelho. Não, rosa. É rosa. Tu tá espumando pra ficar bonitinho no olho agora. Olha. Eita. Olha, cada um. E agora? Agora tu tá espumando também de novo. Ó. Eu tô com aiva que eu tô espumando, gente. Tá espumando, ó. Passando no outro olho de novo. Aí fica... Aí um pincel. Tá espumando. Parece que é bonitinha. Tá bonitinha. Olha. Eita. Agora isso aí. Tu pegou outro pincel. É... Tu tá passando pra ficar branco. E o que é isso, mãe? Eu acho que você é... 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 Acho que é cola. Sei lá, cola não. É... Não é nome? Corretivo. Corretivo. É corretivo. Pra... Pra... Tem que saber... Pra tirar a mancha. É. Tirar a mancha da onde? Do... 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 Pincelzinho pequenininho agora. Tô... Acho que é outro corretivo de novo. Só que é de cor... Menos cor. Mas parece que é marronzinho. É... É... Parece que é branquinho. Olha, é da cor da pele. Não sei. Acho que é da cor da tua pele. Ai, é. Ficou bonitinho. Agora tu vai usar o preto. É preto? Azul. Ó... Outro pincel. Cada um pincel mais bonitinho do que o outro. Ó... Vai passando pra... De bar do olho agora. Era em cima. Agora é de bar do olho. Olha, ficou bonitinho. Azulzinho. Hum... Que chique. Gostei. E agora? Agora tu tá passando o... É... Rímel. Rímel. Pra... Puzido crescer os cílios. Ó... Que o cílios dela é grande. É bem pequenininho, mas só que tá crescendo. Olha o tamanho que ficou. Acho lindo quando tu faz isso, nega. Olha. Sua linda, maravilhosa. Sempre foi, né, mãe? Mamãe já nasceu sempre linda. Sim, continua. Pois é. Agora tu tá passando o lápis branco. É... É... Creon. Tu tá passando o creô branco. Olha. Minha obra não caiu do olho. O creon. O... Agora... Agora tu tá... Tu tá... Ó o bico. Ui. Olha. Agora tu tá passando... É... É pó, pó, pó. Pra ficar rosa. Ó. De novo lá em cima. Na testa. Na testa. Pra ficar rosinha. Ai. Mas tá bonitinha. Nossa, linda. E agora? Agora tu tá passando o nariz. Pro nariz ficar... Pra quê, Nicole? Pro nariz... Acho que vai ficar vermelho. Pro nariz ficar mais fininho. É, vai ficar fininho, ó. E agora? Agora tu tá passando outro braxe. Pra... No nariz de novo. Isso aí é o quê? Aí é corretivo de novo. Outro corretivo. Dominador, mano. Ah, dominador. Vai ficar mexendo no cabelo. Olha. Tá precisando... Acabou. Acabou. Foi isso aí que o batom... Faltou o batom, gente. Eu queria que ela passasse um batom rosa ou então vermelho. Eu não passei de propósito. Porque eu amo vermelho. Eu amo. Eu já sabia que ela ia falar do batom. Pois é. Fica linda com esse batomzinho. Pois é, minha gente. É esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Manda um beijo, mãe. Um beijo, galera, pra vocês. Até a próxima. Que minha filha é linda. Linda e maravilhosa. Tchau. Tchau.